Música Eu estava arrumando a minha cama e logo vi que o meu celular começou a tocar. Eu nunca atendo o telefone. E aquele domingo foi raro eu atender o telefone. E a primeira vez eu não atendi, na segunda vez eu atendi e era a ligação do Trilegal. Eu saí gritando pela casa e tive que atender o telefone e falar com o Fernando lá na frente, com todo esse frio. Trilegal mudou a minha vida, assim vou poder realizar meus sonhos de reformar a minha casa. Compre o Trilegal que você pode ser o próximo ganhador e assim você está ajudando a pagar. Neste final de semana eu paguei o valor do Renault Kwid para a Juliana. Faça como ela, venha comprar com a gente, que eu sou pé quente. Trilegal! Trilegal!